Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo da Agrobovino Galera, no vídeo de hoje é um vídeo especial para essa garrafa Muita gente me pergunta onde que consegue encontrar as peças separado dela Às vezes quebra uma alça, às vezes a pessoa está com dificuldade aqui na borrachinha dela Uma coisa ou outra, essa parte aqui, a questão do bujão Certo? Então a gente está vendendo as peças Vocês têm que entrar em contato com a gente, está pelo nosso Instagram ou pelo WhatsApp Eu não vou conseguir informar o preço direitinho Porque às vezes esse vídeo pode ser que você veja daqui a uns meses mais pra frente E aí acabar o valor ter mudado e tudo Mas entre em contato com a gente e a gente vai conseguir atender vocês aí, certo? Aproveitando fazer a propaganda aqui, a gente personaliza a laser A garrafa do cliente como é que ficou perfeito, muito boa, certo? E é o seguinte, às vezes muita gente também me pergunta sobre essa borrachinha Essa borrachinha a gente não vende separada, só vende esse miolo Esse miolo inteiro E aí até um cliente perguntou e tudo, acabou adquirindo com a gente o miolo todo Essa parte da tampa a gente vende também Porque às vezes pode ser que quebre aqui, ó Nessa parte aqui que já aconteceu pela transportadora Essa parte aqui vai ter que trocar Esse aqui retira aqui embaixo, galera, ó Com essa tampinha aqui vocês remove Remove aqui também, remove aqui e retira Ou às vezes algumas pessoas perguntam dessa parte Às vezes pode ser que venha quebrada aqui, ó Também tem pra trocar, certo? É a alça também, a alcinha quebrada Na verdade, isso aqui nem precisa repor, né? Se tiver quebrada aqui dentro Tem um jeito que dá pra arrumar, sim Isso aí é de menos Tem como arrumar, certo? Certo, galera? Esse aqui é mais um vídeo aí Pra atender vocês nessa situação Que muita gente me pergunta E às vezes muita pessoa quer Às vezes vem estragada Ou às vezes estraga, né? Deixar uma garrafa dessa parada é complicado Uma garrafa muito boa Conservação aí, você pode ver que tem até dois dias Conserva pra caramba, certo? Então é isso, galera Eu tô meio sumido aqui Preparar alguns conteúdos pra vocês aí Se vocês tiverem alguma dúvida de conteúdo A gente pode estar trazendo também Podem comentar aí Se vocês querem que eu trago algo Em específico, certo? Eu vou ficando por aqui Deixa o like aí pra ajudar a gente Se inscreve no canal Aquele forte abraço Até a próxima Fui!